Oitavo Caderno de Especial Oitavo Caderno de Especial é um trabalho absolutamente notável do Mário Augusto, do Luís Costa, do Armando Burson, do Pedro na imagem e que são oito documentos históricos para a memória futura, seja não apenas para as gerações presentes mas para as gerações futuras que poderão aqui documentar-se relativamente às grandes áreas de referência em que se baseou o desenvolvimento social, económico e cultural do Conselho de Especial. Desta vez o Caderno de Especial é mais voltado para as artes, para a literatura, para o teatro, fazendo referência a grandes figuras desde Miguel do Namuno, Manoel Aranjeira, Marmela e Silva, Amadeu de Sousa Cardoso e tantos, tantos outros que por aqui passaram, por aqui ficaram, aqui viveram, aqui fizeram tertúlias e com isso contribuíram imenso para o desenvolvimento cultural do nosso território, das nossas gentes. Marcam seguramente a história de Espinho e estou certo que conhecendo o passado conseguimos seguramente perspectivar melhor o nosso futuro. Um banhagem a esta grande equipa e também a todos os patrocinadores que têm de facto contribuído para que estes cadernos sejam trazidos a todos nós, a todos os estudantes, com grande qualidade e são de facto, me disse há pouco, documentos históricos que ficam para ir lendo, porque a leitura não é maçuda, é pelo contrário, uma leitura muito leve, muito enriquecedora e ficamos todos a conhecer melhor aquilo que Espinho é e aquilo que Espinho representa para todos nós. É assim, a pesquisa deste livro começou naturalmente com o teatro, nós quando fizemos o caderno do cinema, fizemos ao mesmo tempo também o caderno para conhecer-se no teatro. A coleção está ligeiramente atrasada do que estava previsto, aliás, inicialmente nós queríamos completar os 14 volumes ainda este ano, mas parece-me que não vai ser possível. Parece-me não, tenho certeza que não vai ser possível, porque este é o oitavo e este ano, se correr bem, vamos editar mais três, pelo menos. Portanto, o próximo vai ser sobre os comboios em Espinho, este é sobre a cultura e as figuras da cultura em Espinho e o outro a seguir, o décimo, será sobre as festas populares no nosso concelho. Há uma questão muito engraçada que me colocam muitas vezes quando me falam e avaliam este projeto, que felizmente para nós, pela iniciativa que tivemos, ele tem tido alguma repercussão noutras cidades e noutras vilas, já algumas nos têm pedido para tentar replicar este conceito e ficam todos muito espantados como é que Espinho, uma terra tão pequena, um concelho tão pequeno, tem tantas histórias para contar. O que é incrível é que nós estamos a fazer um livro temático cada três meses e tínhamos sempre muito mais para contar do que aquilo que está sintetizado neste caderno de Espinho. E a nossa intenção, desde sempre, foi eternizar histórias, pessoas, recordações e figuras que marcaram, ao longo dos 120 anos do Conselho de Espinho e da cidade, esta terra, que nós gostávamos muito e não a trocávamos por nenhuma. E vou verificar que logo na primeira das fotografias, isto para quem, como muitos de nós, se lamentam, da sucessão de obras que nos atrapalham, o maravão estava muito pior daquela altura. E a história é a história é a história.